A CIDADE NO BRASIL 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 desgraçado, me liga com a ONU em domínio de Jesus, me liga com a ONU alguém, me liga com a ONU, eu peço eu peço, eu peço que alguém me ligue com a ONU vai ser descaso, insolação e direitos humano, minha filha tinha plano de saúde muito bom, muito bom antes do processo, eu coloquei para dar continuação, nem isso fizeram carniceram miseráveis, ladrões corruptos, eles botam dinheiro na leia eles botam dinheiro na leia eles fazem mil, eles fazem plataforma de riqueza, mas o povo e nenhuma indenização eles fazem miserável, miserável vocês vão pagar, rebanho de miserável vão pagar, miserável muito descaso a nossa procuradoria será autostar rebanho de miserável são miseráveis vocês são miseráveis até agora, rebanho de miserável é o pai da menina que está falando que você tirou a vida, miserável e deixou morrer a língua rebanho de desgraçados, miseráveis enquanto aqui o rapaz também que está prescindo o homem também e o apreço é mesmo há mais de 10 dias o rapaz aqui morrendo a língua já participou do tal do Ministério Público e nada faz o pai de família aqui daqui os familiares mesmo certo? estão aqui batendo também na ferramenta mão e o pai de família trabalhador são miseráveis também e o pai de família